Na direita, Carlinhos Miranda, cruzamento forte, soltou Wagner, olha o rebate, o chute pro gol do Henrique. Gol do Paraná! Conseguiu o cruzamento pro Jael, toca de cabeça! Gol! Gol! Henrique, número 7! ...para fora do G4, o Atlético Paralaense que já vem pro ataque de novo dominando a bola com Henrique. Já na grande área, chutou! Gol! ... 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 Vai-se embora o Henrique. Encarou a marcação, levou. Tentou passar do Gustavo Carbonieri. A falta marcada para cima dele. No campo de defesa, o Nairor faz uma graça. Põe ali pela direita para o Ivornaldo. Toca a bola no Henrique Santos e sai pela linha de lado. Dá uma movimentação maior. E a bola que vai sobrando com o Amaral. Chegou batendo. Ela foi em cima do jogador da portuguesa. Olha o Henrique aparecendo aqui do outro lado. Chegou o Hernando. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí